Muitas pessoas têm me procurado e questionado sobre a participação de homens de preto aqui na Chapela Diamantina, sobre um fato que foi amplamente divulgado nas páginas de relacionamento, sobre dois ufólogos que foram assassinados por homens de preto e me perguntando se é verdade, se isso realmente aconteceu. O que eu posso afirmar para vocês é que eu vi esse comentário de alguns ufólogos, me foi informado que eram pessoas que participavam do grupo Ufos Bahia, eu quero deixar bem claro que existe Ufo Bahia, que é um grupo mais antigo, da qual participa o Alberto Romero e outros ufólogos mais antigos aqui da Bahia. E o Ufos Bahia é um grupo recente, é um grupo novo. Então eu fui até Igatú e conversei com o próprio Chiquinho, o guia que levou o Edmirelles até o Penhasco, onde esses objetos, essas esferas, elas saem e se locomovam. E Chiquinho de Gatú me afirmou, como vocês vão poder ver agora no depoimento de Chiquinho, ele falou algumas coisas, que ele não tem conhecimento de homens de preto aqui na Chapela Diamantina, eu também não tenho, mas nem por isso eu posso chegar para vocês e dizer assim, olha, foi ou não foi? Teve ou não teve? Eu prefiro não dar minha opinião a respeito do assunto, e até porque eu não sei de nomes, não sei quem foram os ufólogos que supostamente foram assassinados, não conheço, não conheço esses ufólogos, então eu não tenho como opinar sobre esse assunto. E quanto às esferas, os objetos luminosos, eu até encaminhei, eu pedi a um amigo, um pesquisador de São Paulo que é técnico, é um cineasta conhecido aqui no Brasil e tudo, e ele me confirmou a autenticidade das forças, não, isso aqui é real, eu tenho certeza. Além do Chiquinho de Gatú ter também confirmado, mas um outro técnico, uma outra pessoa, eu disse, não, isso aí é montagem, bom, eu queria só lembrar a vocês que talvez quem pesquise aí no YouTube possa ver um documentário que foi exibido pela Rede Globo, um programa fantástico, em que um técnico da NASA, ele não dá crédito a uma imagem, uma foto de um objeto voador não identificado, e um outro técnico de uma universidade nos Estados Unidos, ele confirma, não, isso aqui realmente é uma foto real. Então muitas vezes os técnicos têm opiniões diferentes a respeito, hoje é evidente e com o avanço da tecnologia, eu acredito que fique mais fácil realmente da gente estar identificando e sabendo o que é real e o que não é. Mas é um outro fato que eu posso garantir a vocês, que o próprio Chiquinho de Gatú, ele me confirmou a autenticidade dessa imagem que foi divulgada aí por Ed Meirelles. Um outro assunto também, em relação a EGATU, antes que saiam por aí dizendo, que saiam por aí dizendo que as pessoas estão indo para lá, que eu sou culpado, porque eu estou fazendo divulgação. Desde 1994, que a imprensa baiana, tanto a imprensa baiana quanto a imprensa nacional, a Rede Globo, exibiu um amplo documentário, quem procurar no YouTube vai ver, foi exibido no Programa Fantástico e no Jornal Hoje, sobre a existência e participação de extraterrestres aqui na Chapela de Mantina. Inclusive, ufólogos, grandes ufólogos aqui na Bahia, o Romero, José Vicente e outros que estiveram aqui, pesquisaram, e até a própria TV, foi testemunha, está gravado isso em vídeo, que eles falaram, nós só vamos sair daqui quando tivermos uma resposta. Eles tiveram essa resposta, a respeito dessas bases que estão aqui. Eu tenho certeza. Se vocês quiserem pesquisar, procurar, vários ufólogos aqui da Bahia têm conhecimento dessas bases. E não só ufólogos, como as autoridades também federais. O governo brasileiro sabe disso, tem conhecimento disso. Mas tem algo, gente, que está me preocupando muito, muito mesmo. Eu quero alertar vocês, quero deixar isso como um alerta. Estão vindo até pessoas da França, pacotes turísticos para a região de Gatu, para poder, os turistas vão para lá, para o Pinhasco, ficam observando esses objetos saindo em alta velocidade. Eu soube, até alguém falou que eles tinham sido proibidos de sair, que se as naves saíssem, seriam abatidas. Mas eu vejo que muitos desses objetos são hologramas, como se fossem imagens projetadas. E aí as pessoas se emocionam e eles fazem o que eles querem. Eu quero alertar quantas pessoas que estão sendo sugadas, porque esses seres, eles estão tanto no astral, tanto no extrafísico, como no físico. No físico eles se alimentam de matéria sólida, como nós. Eu não quero nem falar do que é que eles se alimentam, porque eu sei que daí vai criar mais pânico ainda, mas tudo bem. Vamos ter muito cuidado, porque pessoas que muitas vezes ficam olhando essas esferas, se emocionam e eles aproveitam para sugar. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que têm sentido pressão no peito. Então evitem, evitem, controlem a curiosidade de vocês. Não vão para lá, porque eles continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam quando as multidões saíam de Mucujê em cima de caminhões e iam para a serra do Capabode. Eu quero só também lembrar vocês que já houve um pesquisador que desencarnou, que não resistiu a uma abdução. É um pesquisador, foi um bancário de Mucujê. Em breve eu vou estar falando, fazendo um comentário sobre isso. Então as pessoas continuam indo para lá e muita gente sente pressão no peito, porque eles sugam, eles se alimentam de energia e deixam as pessoas em débito de energia. As pessoas ficam em débito até dois, três dias. Eu tenho recebido inúmeros relatos. Tomem muito cuidado, não vão cair nessa conversa de abduzidos, que se passam por ufólogos e que saem por aí dizendo que a melhor coisa que existe é você ter um contato extraterrestre, entrar numa nave, sair da Terra e ir para outro planeta e voltar. Gente, a melhor coisa que existe é você estar em paz consigo mesmo, ter a sua consciência livre e se conectar com seres de luz, de amor, seres de luz, com pessoas que são amigos, com parentes, amigos. Enfim, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa bacana. Não é você sair por aí conhecendo extraterrestres, que na verdade existem alguns que têm profundo interesse na melhoria da espécie humana, que já estão acompanhando a evolução humana há muito tempo, mas existem muitos aqui na Terra que têm profundo interesse só no que é conveniente para eles, na melhoria da espécie deles. Eles estão em busca de sobrevivência, são seres que não conseguem se reproduzir. Houve até um comentário, um amigo, um pesquisador, falou para mim e outras pessoas também, comentaram que eles conseguiram desenvolver um híbrido. Eu encontrei recentemente, depois que eu postei esse vídeo, onde eles tentaram fazer uma abdução de três moças aqui em casa, eu tive um encontro com um grupo dele, com um deles que era dissidente, que ele não concorda com o que a espécie dele está fazendo com a raça humana, com a espécie humana. E ele foi bem claro, bem lógico, bem lógico, bem lógico, quando ele afirmou que eles se sentiam superiores, que eles eram melhores que nós, e que eles estão defendendo os interesses deles. Vê a espécie humana com animais. Vamos ter muita cautela, vamos ter muito cuidado, não vamos cair nessa conversa. Não vamos agir como crianças, infantis, achar que tudo que reluz é ouro, e que todos os seres que estão ao nosso redor são seres pacíficos e seres de luz. A Terra está caminhando para isso. A Terra está caminhando para um mundo muito mais evoluído, mas essa transição, ela é lenta. Ela não vai ser de uma hora para outra, como muita gente supõe que seja. No momento que esses seres migrarem para outros mundos, que o astro que está se aproximando da Terra, sugar toda essa energia negativa, é evidente que nós vamos sentir um alívio muito grande. Nós que estamos aqui batalhando pela paz, batalhando pela harmonia e pelo equilíbrio. Nós vamos sentir esse alívio, porque a própria pressão atmosférica da Terra vai mudar, e o mundo vai se transformar. Mas antes disso, muita coisa ainda vai acontecer. Eu tenho recebido informações que as placas tectônicas vão aumentar sensivelmente a movimentação. Vocês já perceberam que de um tempo para cá, a quantidade de vulcões, de erupções vulcânicas, de terremotos, tem aumentado sensivelmente. E isso vai aumentar muito. Mas para isso, também não é necessário que vocês entrem pânico, que vocês saiam de onde vocês estão, que vocês procurem outro lugar para ir, não precisa vocês... Não façam nada disso, a não ser que vocês recebam o chamado. Porque, gente, vamos acreditar. Isso aqui é uma matéria. Saindo daqui, nós vamos continuar vivendo. A nossa vida é Terra, nós somos seres imortais. E essa transformação que vai passar a Terra é algo benéfico. É o que foi planejado há muito, há eras e eras e eras, desde a formação da Terra. Isso já foi planejado, já foi arquitetado pelos Praja Prats, os engenheiros siderais. Então, não vamos entrar em pânico. Eu vou deixar vocês, agora, com depoimento de Chiquinho de Gatô. Chiquinho é um guia muito experiente aqui na Chapada Diamantina. É um cara muito bacana. Já me concedeu, já pela segunda vez, essa oportunidade de estar conversando com ele, de estar pegando o depoimento. E eu espero mais juízo por parte de vocês. Não fiquem pensando que vocês indo para lá, para a Igatô, vão fazer contato com extraterrestres, extraterrestres iluminados, que vão querer ajudar vocês. Eles podem até ajudar. Podem até colocar um implantezinho para corrigir um defeito, como eles têm feito muitas vezes. Mas eles vão querer alguma coisa em troca. Tenham certeza disso. Vocês podem estar sendo manipulados. Os implantes, às vezes, eles curam, mas eles também podem, eles podem, através desses implantes, colocar memórias em vocês. Implantar memórias e vocês vão servir totalmente a eles. Como já fizeram com outras espécies que estão totalmente dominadas, que acabaram virando androides, robôs biológicos. São seres biológicos, físicos, que são comandados à distância, através de chips e implantes. Então, vamos tomar muito, muito, muito cuidado. E além do pior, existem coisas também que podem acontecer, que eu prefiro nem estar comentando agora. Então, eu peço a vocês muita cautela. Esses seres, eles foram proibidos. Eles não podem estar fazendo contato com nós humanos. O contato com humanos foi proibido. Isso já foi determinado. E quando eles fazem esse contato, eles falam por pura rebeldia. Eles não estão obedecendo. Alguns deles não estão obedecendo. Eles estão fazendo isso por pura rebeldia. Então, vamos tomar cuidado. Para que eu pudesse, para que eu pudesse encontrar com um ser da mesma espécie dos que tentaram abduzir três moças aqui no sítio, houve todo um processo, toda uma preparação. Foi um encontro intermediado entre nossos amigos, os guardiões. Houve uma intermediação. Não foi algo que aconteceu à toa. Eu peço a vocês que vocês observem bem, vocês que são espiritualistas, que são espíritas ou não, tem um vídeo muito bacana de Geraldinho. Se eu não me engano, é Chico Xavier e os extraterrestres. Em um determinado momento, Geraldinho conta que Chico revelou a ele que eles estavam indo, passando por uma fazenda, que uma nave desceu e que o extraterrestre ia abduzir eles. Ele fez uma oração e o extraterrestre levou uma vaca. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos, não vamos confiar. Existem pesquisadores que ganham muito dinheiro fazendo palestras, que estão servindo a esses seres com um único propósito. Tornar a raça humana dependente e submissa a esses seres. E se eles conseguissem se encarnar aqui na Terra, evidentemente, eles seriam a espécie dominante, porque eles já são seres muito mais antigos, dotados já de uma intelectualidade, um poder intelectual muito grande. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a espécie humana, ela tem hoje os poderes sensoriais limitados por conta da alimentação agressiva, da alimentação carnívora, por conta da radiação solar, que está excessiva sobre a face da Terra, mas isso vai melhorar. Nós recebemos informação que o corpo humano vai evoluir muito, muito, com a participação e ajuda daqueles que estão servindo ao governo oculto da Terra. Quando eu falo governo oculto, eu não conheço Iluminati, não conheço Rockefeller, eu não conheço nenhum desses grupos aí. não conheço nenhum deles. O governo oculto, para mim, é o governo do Cristo planetário, dos guardiões, dos regentes, dos seres iluminados que estão realmente, já desde o início, fazendo com que a raça humana, aos poucos, aos poucos, vá tomando consciência, vá adquirindo a consciência da verdadeira necessidade de se libertar dos aspectos inferiores da alma e se conectar com a vida superior. Então, vamos ficar atentos. Tá bom? Gente, eu tenho recebido muitos relatos e tem algumas pessoas que têm me autorizado a publicar esses relatos, outras não. E mais uma vez, eu vou fazer um apelo aqui. Quando vocês enviarem seus relatos para mim, se vocês tiverem condições de gravar, por que grave, grave, façam esses relatos em vídeo ou então escrevam, me autorizem para que eu possa divulgar e publicar, para que as pessoas tomem consciência do que é que está acontecendo. Existem inúmeras espécies extraterrestres aqui na Terra. Inúmeras. Existem algumas também que são dominantes, que eles têm alto poder tecnológico, eles também são muito inteligentes e por isso eles se acham superiores. Bom, até que ponto, né? Quem quiser acreditar, que acredite. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, não me acho superior a ninguém. Acredito também que os seres que são superiores não têm essa arrogância, esse ímpeto de estar dizendo ah, eu sou superior, eu sou melhor. Enfim, vamos lá. mais uma vez aqui com o Chiquinho, grande Chiquinho aqui de Igatú, quem quiser conhecer Igatú, tem aqui o restaurante de Chiquinho, café da manhã, bacana, pode procurar ele, é um cara muito bacana aqui, muito procurado, muito querido aqui na região. E Chiquinho vai esclarecer mais algumas coisas aqui para a gente, você disse que quando foi que teve uma outra nave aqui, Chiquinho? Ela não teve, ela sempre está aí, agora a gente depende de noite de escuro, né? Sim. Porque noite que tem lua, lá normalmente a gente vê, mas não é uma coisa muito esclarecida por causa do claro da lua, né? Aí dá interpretação na luz das naves. Sim. Mas, como hoje é dia 22, hoje é lua cheia, aí de hoje a três dias lá pode ir que é fatal, e dá para ver bem legal. E essa grande aí que você falou era mais ou menos de que tamanho? Olha, na realidade eu vou lhe explicar uma coisa muito séria, porque a coisa quando é séria tem que explicar sério. Eu saí daqui para lá com duas meninas de Salvador, inclusive uma chama Daniela e a outra chama Juliana. Sim. Aí eu achei que ia estar lá só nós três no local. Quando eu cheguei lá já tinha um rapaz que se chama João, um mineiro. Aí o que que acontece? E aí foi chegando gente, chegando gente, né? Virada do ano aqui teve festival de escalada. E aí só chegando escalador, escalador, jogando colchão lá de um lado, do outro, do outro, do outro. Aí teve, e a luz já saindo. A luz saiu? Sete horas e já estava saindo. Aí o que que acontece? Aí eu, quando eu vi tanto barulho eu acabei chegando e falando, ô galera, o seguinte é esse, quem vem para ver esse negócio tem que concentrar, tem que ficar à vontade, tem que ficar de boa. aí está muito barulho. Aqui do lado tem outro platô aqui que dá para ficar umas 70, 80 pessoas. Vocês não acham bom uma turma de vocês ir para o outro lado? Porque está chegando gente demais. Mas está vindo tanta gente assim para ver os objetos aqui? É, muita gente. Aí o pessoal, aí onde é, onde é? Eu falei aqui, aí entraram para lá. e aí continuou saindo. Mas, rapaz, cada raio de luz imenso. Aí teve um momento que eles enjoaram de ver o pessoal que estava no platô do outro lado. Aí já estava com muito tempo lá e eu, quando eu vou falar, não tenho tempo definido. Eu venho na hora que dá certo. Rapaz, aí quando os caras saíram de lá e bateram uma lanterna lá no lugar onde ela sobe. É no paredão, não é? É no paredão, é no paredão. E o paredão continua quebrando tudo por baixo. É mesmo que eu vou baixo. Ontem, ontem mesmo eu fui levar um cara de Salvador lá e sinal de queimadura nas rochas, sinal de areia queimada. Aí, o que que acontece? Aí eu, teve um dos caras lá que bateu uma lanterna lá na parede. Uma lanterna muito forte que de cá eu cheguei e veio a boca da caverna. Rapaz, não deu outra. Aí o pessoal desceram, ficou eu, ficou Daniela, ficou Juliana, ficou João e ficou uma galera assim e outro platô. Daí a pouco e nós estamos olhando os raios de luz só subindo, clareando as montanhas todas, né? Subia até atrás do Vale do Capão de Gatua, descia para o outro lado da Serra Alta. Aí, aí teve um momento que eu falei, Juliana, ela falou o que é e Juliana estava com medo, né? Eu falei, Juliana, olha aqui, olha aqui, olha do lado direito para você ver o que está acontecendo aqui. E aí eu já fui levantando. Rapaz, uma nave do tamanho de uma lua. Rapaz, e ela estava com um negócio assim saindo de dentro para fora que a gente dava para ver pendurado. Era mesmo ou o que, mais ou menos? E aí é tipo um negócio tipo uma corda, né? Mais ou menos o que a gente observou. O que você imagina? Era um negócio assim, tinha um triângulo assim dentro da nave e tinha um negócio saindo de dentro da nave para fora. E eu de olho lá, que eu sempre fico de olho. Aí quando eu botei o olho eu falei, Juliana, é o que é? Eu falei, olha o que é que vem perto de nós aqui, menina. Rapaz, a gente foi levantando e o negócio começou piscando, cara. Tinha dois negócios parecendo uma lanterna em cima, uma jogava uma luz azul e a outra jogava uma luz verde. Rapaz, a gente saiu com saldo doido. A gente saiu doido naquele dia e eu senti levado, viu? Eu e as meninas também. E eu achava assim que aquele negócio tipo uma corda era para laçar a gente. Foi o que eu imaginei. Possível, né? Foi o que eu imaginei. O Chiquinho, me diga uma coisa. O pessoal do... O Ed Meirelles esteve aqui, né? Esteve. E foi você que levou ele lá na entrada da base? É, eu... Primeiramente eu fui levar ele lá na entrada onde a luz sai. Sim. São quantas horas daqui lá? Trinta, quarenta minutos. Trinta, quarenta minutos, tá. Não é mais do que isso, não. Trinta, quarenta minutos. Aí o que acontece? Aí eu levei ele lá primeiramente para ver o que está acontecendo lá que lá antigamente era uma parede de aria toda cor, né? Sim. Salão de aria e a aria acabou. A aria desapareceu. E aí o negócio... Cada raio de luz que sai é mais uma pedra que está quebrando. Então, ele postou umas fotos de uns objetos na internet. Você estava com ele quando ele fez essas fotos? Estava. Estava, né? Estava. Umas fotos e uns vídeos. foi eu e Adão. Agora me diga uma coisa. Rolou um comentário que vieram aqui militares vestidos com a farda preta. Aconteceu isso? Não, aqui não. Não teve? Não, porque quando o pessoal chega aqui eles procuram eu para levar, né? E eles procuram você. É. Então, não teve nenhuma movimentação de homens de preto? Não. A única coisa que teve aqui que eu estava lá com um grupo de umas quarenta, quarenta e cinco pessoas e tinha um rapaz e uma mulher que ele já tinha vindo aqui. Mas a gente que trabalha com turismo praticamente não tem como observar todo mundo, saber do nome de todo mundo, né? E aí a gente estava lá e aí estava saindo muita luz. e aí o cara estava com a criança também. Aí ele falou comigo assim, Chiquinho, eu preciso fazer um passeio com você amanhã. Tem como? Eu falei, tem. Aí quando foi sete horas da manhã ele chegou aqui, Chiquinho, já está pronto. Eu falei, pronto para quê, moço? O passeio que eu lhe falei ontem de noite. Eu falei, qual é o passeio que você quer fazer? Ele falou, quero ir lá onde as luzes e as naves estão saindo. Eu falei, pô, cara, eu não vou lá não. Não, você precisa ir. Eu falei, não, moço, para lá eu não vou não. E aí ele falou para mim assim, você não está lembrado de mim não? Eu falei, estou não. Você não lembra de mim? Eu falei, não, não estou lembrado não. Rapaz, o mês passado eu estive lá com você vendo as luzes e você não lembra de mim? Eu falei, não. Tem muita gente todo dia lá não tinha como saber que era você. Aí ele, de tanto, ele me ouvido, vamos, rapaz, vamos que eu preciso ver lá como é que está. Aí eu falei, eu vou lhe pagar, rapaz, não é de graça que você vai me levar, eu vou lhe pagar. Você vai me cobrar quanto para ir lá? Falei, pô, Carol, sabe, bora, depois a gente vê isso aí. Aí peguei a mochila, o facão, aí nós foi. Aí quando nós chegou lá, estava um barulho danado lá dentro. com barulho danado. Dentro da base? Sim, dentro do buraco. O barulho danado lá, a gente vê as pedras estalando e... Aí nós paramos. Aí nós paramos, aí eu acho que eles perceberam que a gente estava lá, aí parou. Aí quando parou, eu falei, pô, cara, eu já estou aqui, vamos entrar para ver. Agora nós vamos entrar sem falar, bem devagar. Aí nós entramos, mas quando chega lá não tem jeito para não falar, né? Aí eu falei, aqui, cara, aqui você pisa aqui, nessa pedra, que é o único lugar que ficou ali na entrada, foi aqui. Você pisa nessa pedra, deixa as marcas todinhas. Aí, a noite nós vamos lá para o platô para ver, eles saindo de novo. Quando for, depois da manhã você vem aqui, não tem um rastro de ninguém. Eles pagam até o rastro da gente. Rapaz, não deu outra não. Quando eu estou falando aquilo, rapaz, soltaram um gás de lá de dentro para fora, que a gente estava engasgando. Quase você... A gente já estava passando mal todos os três. Eu, ele e a mulher. Ele falou, Chiquinho, não estou passando bem aqui não. Eu falei, foi uma forma de tirar vocês de lá. É, foi uma forma de tirar nós da boca. Já teve casos de abdução? Não, aqui em Gatu não. Aqui não, né? Não, aqui não. Certo. Você confia... Eu tenho saído aí na estrada, tenho parado motor de carro, né? Igual meu primo ali, Leopoldo. Você pode dar um pulinho na casa dele, porque ele tem um mercadinho ali na... É, chamado... Tem a Rua das Flores. Sim. E tem um bequim. restaurante chique-chique, pode chegar até lá. Ele tem uma D20, tem uma Veronese, chega lá, procura ele. Eu vou procurar. Ele vai lhe explicar o que aconteceu com ele de madrugada. Ele saiu daqui, foi levar um amigo da gente, que se chama Reginaldo Xavier, que mora aqui, para pegar o ônibus para Salvador. Aí veio esse raio de uma nave mesmo. Aí chegou na frente do carro, motor do carro dele, parou na... Aí ele chegou aqui assombrado contando e que se ele estivesse sozinho, ninguém ia acreditar no que ele estava falando, mas que esperasse Reginaldo chegar de Salvador e procurasse Reginaldo e lhe explicar. Certo. E aí aconteceu com várias pessoas também lá em Mucujê, na pista de Mucujê, no pique do Capabode. Que foram parados. Você confia nesses seres, Chiquinho, que estão aí? Eu confio. Confia neles? Que existem eles? Não, você acha que eles são do bem? Rapaz, eu não sei, sabe? Para lhe falar a verdade, eu não tenho muita confiança, não. Isso. Porque do jeito que está acontecendo aí tem dia em cima no morro aí, tem gente que sai na carreira, né? Eles vêm em cima. Agora, no outro dia, esse rapaz, o mineiro, o mineiro foi correndo atrás deles, o João. O aquele... O atrás da nave. O mineiro foi até na ponta do Rio dos Pombo. Foi? Mas uma menina ali, convidou uma menina de Salvador para ir com ele, Juliana. Não, não foi Juliana. E aconteceu o que aconteceu? Foi Daniela. Aí Daniela, quando chegou na ponta, falou, rapaz, sabe o que acontece? Eu estou lhe acompanhando, eu acho que estou ficando doida. E eu sei que está doido e doida. Rapaz, vamos desistir disso, vamos voltar para trás. E eles voltaram. Porque eles iam correndo atrás e a nave ia afastando deles. Quando chegou no leite do Rio dos Pombo, onde tem a ponte, aí ela pegou o rio acima. Pegou o rio acima e aí a mulher sentiu que ela não estava passando bem. E aí, falou, mas vai voltar. Teve alguém aqui que já conseguiu ver eles? Não, aqui em Gatu, não. Não, né? Não. Tá. A gente sempre vê mesmo os rio acima. Se eu te disser que eles... Se eu te disser... A nave, eu posso lhe falar que está saindo, porque eu já vi várias vezes, eu já vi de vários tipos. Nem só eu vejo, como várias pessoas veem, né? Porque o que eu estou lhe contando aqui não é só eu que vejo. Não, claro. Várias pessoas veem. Com certeza. Teve um dia mesmo que foi Erivaldo lá para cima, Cício, uma galera, aí acabaram saindo, correndo, porque disse que tomaram medo, né? Teve outro dia que eu fui para lá, tem um senhor que chama Lando Fim que tem um mercadinho andar aí. E aí, a Daí, o Tuirei, o Enfermeiro, uma galera, né? Lá no platô lá. E eu fui para o outro platô sozinho. Aí eu levei um somzinho e cheguei lá, botei, que eu adoro reggae, né? Aí botei um pendrive de reggae e fiquei assistindo, né? Escutando a musiquinha lá e olhando. Rapaz, me veio uma luz de lá para cá e deu um baque, deu um baque no som que desligou o som na hora. Eu saí tão doido, eu saí tão doido e já saí chocando com gente. Inclusive, o Lando Fim ficou assim um pouco desorientado. Ô, Irene, Irene, esse negócio saiu foi daqui do Rio, Irene. Amanhã eu vou vir para aqui, Irene, eu vou trazer comida e vou ficar aqui e o cara não fala comigo, o cara falou comigo na hora. Chiquinho, é aqui ou não é? Chiquinho, é aqui ou não é? A gente estava se embaraçando um no outro, no escuro. Já houve algum caso, Chiquinho, onde alguma pessoa sentiu alguma pressão no peito no momento de avistamento dessas luzes, sentiu alguma... algo estranho, se sentiu mal? Já, já. Lá, várias vezes, várias pessoas lá já passaram mal. Passaram mal, né? O último que passou mal lá foi um senhor de Salvador, que o nome dele, eu não sei o nome, estava hospedado na pousada Arte Cristal aqui de Gatu. Eu tenho prova disso porque eu posso mandar você procurar a Tatiana, que é a mulher do gringo. Não está aí porque nesse feriado não chegou, porque lá está fechado. Mas a... Agora São João vai estar aí se você aparecer por aqui vá lá e procura ela que ela vai confirmar e explicar o que aconteceu. Aí eu levei esse homem para lá. E aí nós ficamos lá muito librinando, muito frio, né? Aí ele falou... Aí quando deu oito horas da noite ele falou, Chiquinho! Ele fez assim no escuro, oito horas, né? Aí eu olhei também e falei, é, oito horas. Chiquinho, eu estou morrendo de frio, companheiro. Vamos embora, embora. Porque eu adorei o lugar, o lugar é muito bonito. E até agora não saiu nada, né? Mas vi muita estrela cadente, o céu está muito lindo, muito bonito. Eu vou acabar chegando na pousada e dizendo que eu vi muita luz e muita nave. Aí a mulher fez assim, ó, se você chegar na pousada e dizendo que viu luz, viu nave aqui, eu vou lhe chamar de mentiroso. Porque até agora aqui ainda não saiu porra de nada. A mulher não baixou a mão, aí a luz saiu e jogou em cima da gente. Foi mesmo? Quando jogou em cima da gente, o homem passou mal na hora. O homem perdeu assim a memória. Ficou delirando, procurando onde é que ele estava, como é que ele chegou ali, né? E aí, eu peguei ele e a mulher trouxe para a pousada. Quando foi no outro dia, sete horas da manhã, eu cheguei na pousada e falei, ei, Tati, ela falou, o que é, Chiquinho? Eu falei, quem é de um casal que estava comigo ontem, à noite, lá no mato? Ela fez assim. Ele estava assim, porque lá tem um salão aqui e tem um lugar que você entra. Eu fiquei escondido lá, né? Tomando café. Uma esquinazinha que tem lá dentro do restaurante. Aí, quando eu cheguei, bom dia, amigo. Ele, não me fala naquilo, não, caralho, meu, oi, como é que está? Ó, 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 tô com a cara de ontem, tô com a cara de ontem. Falei, Tchau, amigo, Tchau. E aí, saí, larguei ele lá. Desse dia para cá, nunca mais eu vi ele. Mas eu estou lhe explicando porque a menina da posada, a mulher do Alejandro, pode lhe explicar. Não, quando? Isso que eu estou lhe explicando. O velho ainda amanheceu de manhã doido. Ainda amanheceu doidado de manhã. É, então é... Agora eu acho, eu acredito também que foi por causa dessa palavra da mulher, né? De dizer, ah, eu vou te chamar de mentiroso que até agora aqui não saiu porra de nada. E aí, eu acho que a gente, quando vai pra ver essas coisas, aí você tem que concentrar. Eu fico lá de boa, né? Fico lá de boa, lá deitado. Já chego lá, eu agora limpei um outro local melhor do que os outros e antes. Que aí eu vou pra lá e fico deitado aqui, ó. Ó, galera, ó. O lugar é ali, ó. Vocês não ficam olhando para o céu, que olhar para o céu e ver estrela não vale a pena. O melhor é você estar aqui ligado lá naquele paredão. Que é do paredão que eles passam. É. É o portal. É que eles saem do chão e sobe, né? Aí, a semana atrasada eu estava lá com o pessoal. Eu falava, olá pessoal, olá, olá. Não estou vendo. Aí teve um momento que eu virei aqui assim, eu falei, porra, caralho. Você veio para ver o quê? Foi estrela, foi céu, que diabo foi? Cara, vocês têm que ligar, é aqui na frente, ó. É aqui em frente. Aí acabei pegando a lanterna e ligando. Fiz assim com a lanterna. Você tem que olhar, é aqui, ó. Não é aqui, não. Você está vendo o céu. Vocês, ninguém está vendo nada. Já saiu cinco vezes e vocês não viram? Não é possível uma coisa dessa. Ah, Chiquinho, mas aí a gente estava ligado aí, não é para aqui mesmo. Eu falei, não, tem que ligar para cá. Oxe, eu não fechei a boca, daí a pouco saiu as luzes para todo lado. Aí a mulher começou a gritar, me vale, meu Deus, me vale, meu Deus. Eu falei, ó, não é hora de gritar. Você tem que concentrar e observar as luzes. O que sair lá, você já observar. não precisa estar gritando aqui, não. A gente não veio para cá para gritar. Claro. Aí eles também concentraram. Falou, é, Chiquinho, rapaz, praticamente a gente estava desligado. A gente estava desligado. Agora nós se ligamos no assunto. O negócio é verdade. E amanhã, tem como nós vir amanhã de noite de novo. Eu falei, tem. Amanhã às sete horas da noite nós somos. E sempre está tendo. Agora o bom mesmo é noite de escuro. Noite de escuro. Então eu estou contando o caso direitinho para você, porque não é uma coisa que só eu vejo. Claro, Chiquinho. Praticamente hoje já está a coisa de milhões de pessoas vendo, porque todo feriado que tem lá em cima lota. Ontem mesmo eu tinha aqui mais de vinte pessoas me chamando para ir e falar, ó, gente, amanhã ainda não está bom. Dia vinte e três é que vai começar a ficar bom. Porque eu que já estou lá sempre vendo, eu sei qual é o dia bom, qual é a noite boa, né? Porque noite de lua provavelmente você vê na noite de lua, mas não é uma coisa deliciosa, bonita, para você ver assim, na hora que igual está batendo um ventinho aí, ó, aí quando ela sai forte você vê até as árvores balançadas no meio da montanha. Então a noite de escuro é bem melhor. Claro. Aí, Chiquinho, posso publicar esse depoimento? Nem. Posso publicar? Pode, pode, só não pode publicar depoimento quando a gente não está falando a verdade. Claro. Quando a gente talvez está mais uma coisa que está esclarecido que todo mundo está vendo, você pode publicar. Porque eu, para lhe falar até a verdade, hoje está sendo até uma fonte de renda para mim sobre isso. Porque se eu vou levar o pessoal lá onde estão abrindo a caverna, o pessoal me paga. Aí, à noite, eu vou levar o pessoal lá e eu praticamente não estou cobrando porque eu gosto de ir. Porque na realidade eu devia cobrar, né? Porque eu vou para lá. Você é guia, né? Eu sou guia. Então eu vou para lá, normalmente eu fico até nove horas, fico até dez horas, mas eu vou porque estou achando bonito a coisa. Sim. Aí quando chega aqui o pessoal, e aí, Chiquinho? Enquanto eu digo, ah, deixa para lá, cara. Eu gosto de estar todo dia ali, deixa para lá e acabo não cobrando o pessoal. Certo. Chiquinho, quando você levou Ed Meirelles lá, você passou por um lugar, você foi até lá o lugar onde eles saem? Fui lá dentro. Fui lá dentro? Fui lá dentro e ele ainda me pediu lá, rapaz, não pode entrar, não dá para entrar aí. Não dá para entrar aí. Eu falei, não, cara, eu quero que você tire a foto minha aqui dentro. Aí eu vi isso gravado até. Eu quero que você me filma aqui dentro. Aí eu consegui ir. Já agora eu não estou indo mais, porque cada dia que passa está ficando mais perigoso. Mas para ir lá nesse lugar, são quantas horas onde você foi, onde os objetos saem? É 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. E o lugar onde se observa, daqui para o lugar onde se observa? Dá em torno de 12, 15 minutos. 12, 15 minutos é pertinho? É pertinho. Tá. É um platô. E está vindo muita gente, rapaz, está vindo muita gente de fora para observar, né? Sim. Tem pessoas que, igual o mês passado, eu cheguei lá, gostei de uma mulher que estava lá. Porque a mulher estava concentrada mesmo, né? Aí tinha um outro grupo para ir para lá e eu voltei e vim pegar o outro grupo. Quando eu cheguei lá com o outro grupo, que estava ali hospedado na casa de Silvana e Dobra, aí o pessoal ficaram sentados, né? E a mulher e o outro grupo lá, todo mundo observando. Aí o pessoal falou assim, mas cadê que esse negócio até agora não vi nada, não saiu nada? Aí a senhora que estava lá, não sei de onde era, falou, minha gente, vocês estão fazendo barulho demais. Seria bom vocês se concentrar e olhar nessa direção aqui, ó. A mulher não encolheu a mão, o negócio saiu. Aí o pessoal falou, rapaz, é verdade, o negócio existe mesmo. Está uma coisa clara lá que todo mundo que vai ver, né? Eu acho que eu tenho algumas informações a respeito desses seres. eu tive uma informação recente de um pesquisador que eles conseguiram desenvolver um híbrido. Eles não são humanos. Não são humanos. Não. Conseguiram desenvolver um híbrido e que era uma fêmea que inclusive vive aqui nessa base, né? só que ontem eu tive um encontro também com alguns deles, dissidentes. E esses dissidentes eles falaram pra mim que o projeto, que a experiência com o híbrido não deu certo. Não deu certo. Isso. Que não deu certo. Você já ouviu falar por aqui, pela região, algum caso de pessoas que tiveram encontros noturnos com esses seres. Ou você já ouviu algum comentário a respeito disso? Não, não vi ainda não. Não vi ainda não. Aqui não. Tá. Você pode até pedir uma informação assim em Mucu G, que em Mucu G houve casos, né? Você ouve do caso do bancário. É, do bancário que morreu. Júlio Barbosa. Mas aquele bancário, na verdade, ele foi abduzido. Ele não resistiu à abdução. É, também. Eu estive até lá, encontrei com a filha dele e tudo. É por isso que eu digo pro pessoal, quando for pra lá, não fala palavrão, né? Claro. Fica concentrado pra ver que isso aqui é bom. Se a gente for sair daqui, rapaz, do centro, pra ir pra montanha de noite, como é que você chega lá e fica lá gritando, zoando? Claro. Né? Então, eu já limpei um outro local pra mim ficar de boa por isso, porque quando tem muita gente lá no, que já são vários locais que fica lá, aquele monte de gente, aí eu já limpei um outro lugar pra mim levar as pessoas que querem observar pra ficar concentrado. Entrado. Porque eles ficam zoando, 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 acaba, tem hora que nem sai. aí quando eles saem que vem embora, o pessoal que tá lá comigo, daí a pouco eu digo, olá, tá vendo? Não saiu por causa do barulho deles, olá, olá, começou a sair agora, né? As pessoas têm filmado, fotografado? Rapaz, tem, 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 tem um rapaz aqui, o nome dele é Marco Antônio, se você querer dar uma subidinha até lá, eu acho que ele tá aí ainda. ele fez um CD, ele fez uma filmagem, inclusive ele me deu um CD, das luzes saindo e transformando em nave, porque a toca dele fica em frente ao platô também e de cima do morro dele, ele tá conseguindo a fazer a filmagem. O nome dele é Marco Antônio e a mulher é Débora, é, Marco Antônio Débora. Ele conseguiu falar. E ele tá aí, porque ele fez uma casa aqui em Gatô e ele agora tá aposentado e ele tá ficando mais aqui do que Salvador. Já tem vários dias que ele tá aí, teve até uns amigos dele que viajaram ontem, ontem de manhã, né? E ele também, ele agora, ele tá saindo da toca e tá ligado lá onde eu tô indo ficar. Tanto que o, um dia desse eu subi pra lá, tô vendo, conversando, 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 aí eu entrei nesse dito platô que eu fico recostado e quando cheguei lá era ele. Falei, e aí Marco, tá aí? Pô, cara, a filmagem que eu fiz foi de meia toca, mas a luz tava tão forte e clara que de lá eu vi aqui. É por isso que eu agora consegui vir pra cá. Aqui é seu ponto? Eu falei, claro, aqui é meu ponto. E ele agora tá indo pra lá. Acredito que depois da manhã ele vai tá lá pra fazer a filmagem. E a filmagem dele foi boa, viu? A filmagem dele foi boa porque, rapaz, tem uma hora que me sai assim um feixe de luz e depois transforma em duas naves. Você vê o traço aqui e as duas naves assim redondas. Como é que a gente faz pra conseguir essa imagem? Rapaz, tem que ver com ele. Tem que ver com ele. Tá. Ele tá aí ainda, né, olha, o Marcos, Marquinho lá da Toca Felicidade. Eu não tenho certeza,